Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando like, já chega se inscrevendo no canal que hoje tem promoções exclusivas e oferta relâmpago aqui da sua revista Natura Ciclo 9 que está finalizando agora dia 2 de julho então aqui na região, né, porque ela varia de região para região tinha ainda caiaque extremo, caiaque urbe, caiaque oceano por R$ 104,90 também serve de referência, né, às vezes você quer voltar para ver o preço da revistinha a revistinha não está mais disponível, aqui no vídeo ela sempre vai estar disponível você pode parar o vídeo a qualquer momento e ver o preço direitinho aí de todos os itens que você precisa tá, eu sou a Grazi, a minha loja Natura é Grazi Cosméticos, né então é natura.com.br barra consultoria barra Grazi Cosméticos sempre escolhe uma consultora, né, de seu conhecimento para fazer essa compra sim, a gente ganha uma comissão que ajuda muito aqui a gente a fazer os vídeos ajuda a gente a pagar as contas do mês então sempre privilegia aí é... alguém que você conhece, tá bom tem Natura Una Somos aqui em promoção que a gente gosta bastante então a corre está acabando, né, os últimos dias da promoção Crisca Romance, ah não, esse é o Crisca Sonhos é que eles têm o mesmo tom de vidro, né R$ 104,90 eu não vou falar todos os preços, lembrando que você pode parar a qualquer momento se você estiver vendo no celular, dá até para ampliar, né, os detalhes aí do produto do preço na sua telinha, tá bom? e maquiagem também em promoção batom, gente, esse batom é tudo de bom color tint, ele deixa a boca bem hidratada também é cor na primeira passada R$ 21,90, gente muito bom esse preço, né caneta delineadora da Faces R$ 25,90 chanfrada, muito boa essa ponteira também para passar muito ótimo esses preços tem que aproveitar a Serum Intensivo Cronos que é para hidratar mesmo a linha lançamento Natura Lumina com nova embalagem com tecnologia ainda mais avançada para hidratar seu cabelo bioproteína tripla ação toda ela em promoção progressiva que você vai comprando cada item a mais você ganha um desconto a mais também então vale a pena estar experimentando cuidando do seu cabelo tratando mais tem até shampoo Detox R$ 29,90 amei esse preço tudo de bom, né e tem a linha Plante também com desconto progressivo para 3 unidades cada shampoo R$ 23,18 ainda a linha mais vendida aqui, né comenta aí qual produto você gosta da Natura qual produto saiu e você sente muita saudade porque aqui é assim, né a Natura está sempre inovando sempre trazendo tecnologia para vocês olha, essa é uma promoção que eu sempre aproveito que é sabonete líquido que eu amo e ainda ganha o refil então sai muito em conta gente, esse sabonete dura muito, viu eu acho que dura até mais que o sabonete em barra eu gosto bastante mesmo ele é duro de acabar, viu então vale a pena fazer o investimento claro, tem a linha Ecos Maracujá em promoção também linda para dar de presente maravilhosa para fazer seu spa em casa linha Seve Miniatura de 100ml também toda em promoção tem desodorantes Sr. N, ó gente super kit desodorante corporal aí com refil R$ 52,90 dá uma bela de uma economia R$ 28,90 no total sabonete em barra puro vegetal R$ 29,90 erva doce que a gente ama tem também protetor solar tem que usar, né todo dia protetor solar mamãe e bebê toda linda em promoção kit miniatura olha que fofo ainda vem com necessaire muito lindo R$ 99,90 esse está bom preço mesmo, hein estou gostando tem linha Crer Pra Ver também em promoção lembra que você sempre ajuda no Crer Pra Ver e agora as ofertas relâmpagos são três páginas normalmente uma que vai até R$ 20,90 outra R$ 30,90 R$ 37,90 R$ 41,90 R$ 142,90 mas ainda estamos nas ofertas exclusivas tem Sr. N tem pós-barba tem maquiagem faces tem linha lúmina da embalagem antiga ainda tem batom multimix tem também linha lúmina antiga vai estar todo em promoção queima de estoque, né castanha ecos também em promoção gente esse sabonete é maravilhoso R$ 34,90 é tudo de bom tem oportunidades exclusivas aqui também da linha todo dia gente eu amo esse cheirinho de nosso pecanho cacau maravilhoso serve por R$ 61,70 quase metade do preço, hein valendo a pena também aqui, hein mamãe e bebê nature caderninhos presentes também são exclusivos aqui esses produtos você indo no natura.com.br barra consultoria barra grases cosméticos você encontra, né porque depende do estoque também se tiver estoque você já encontra pra comprar esse é um presentinho ó concur pra quem tá indo viajar fora e quer levar uma mega lembrancinha pra agradar realmente esse ecos andioroba é maravilhoso todo mundo ama agora sim ofertas relâmpagos até R$ 20,90 já em clima de São João esmalte batom lápis até R$ 31,90 natura todo dia desodorante rolon até R$ 37,90 refio de hidratante corporal luna até R$ 41,90 tem caneta delineadora tem demaquilante tem luna até R$ 142,90 tem luna ilumina tem luna ousadia e tem também o noturno anti oleosidade poros eu fico aqui deixo meu abraço agradeço você que assistiu até o final deixa o like se inscreveu meu beijo perfumado pra todas